Olá, pessoal, tudo bem? Trago para vocês agora uma dica de administração financeira e orçamentária. Acompanhe comigo na tela essa questão. Bom, para que determinada emenda ao projeto de lei orçamentária seja aprovada, é suficiente que ela tenha sido apresentada na comissão mista de orçamentos e não anule despesas com pessoal em cargos sociais, do serviço da dívida ou de transferências constitucionais. Atenção a essa palavra, suficiente. Volta para cá. Bom, a palavra suficiente pressupõe que não é necessário mais nenhuma outra formalidade legal para concluir o assunto que a questão fala. Por isso, a questão fica errada. De fato, as emendas parlamentares precisam transitar pela comissão mista, não pode anular a dotação nem com pessoal, nem transferências constitucionais e nem serviço da dívida. Se ao invés de a palavra escrita ser suficiente fosse necessária, a questão estaria correta. Porque, além disso, é necessária a compatibilidade com o PPA e com a lei de diretrizes orçamentárias. Isso está previsto no artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, voltando para a tela, o que invalida a questão é a palavra suficiente. Nesse caso aqui, seria a palavra necessária. Porque, além disso, precisa de compatibilidade tanto com o PPA quanto com a LDO. A previsão legal é o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal. Por isso, o item fica errado. Bom, voltando para cá, quero aproveitar para convidá-los a participar do aulão de véspera para o concurso do STM, que vai ocorrer no dia 3 de março, ou seja, um dia antes da prova. Para maiores informações, acessem o site studioaulas.com. Estou lá presente esperando vocês. Legenda Adriana Zanotto